E aí, família Mequê, tudo bem com vocês? Vocês estão fixos? Olha só, hoje eu convidei um amigo meu de longas datas, que é pra vir comer comida na minha região. E hoje eu tô aqui com o meu cota. Meu cota, pode aparecer daqui. Hoje vamos fazer o quê? Vamos comer bem, vamos comer o feijão de olho de palma, vamos comer quizaca ou fungos de bombom, vamos comer a costela grelhada, a galinha caipira grelhada, peixe frito, peixe corvina frita, e isso aí. Eu só queria falar que o cota, a comida tem que ser muito boa, porque vai ser a primeira vez, né? O Gaba pode chegar aqui, eu convidei o Gaba, que é pra vir provar comida angolana, vai ser a primeira vez. Não vou comer na minha vida, inclusive tava prestando atenção, acho que eu vou gostar, cara, feijão de olho de palma. É maneira a comida, é maneira. Vai ser legal. Culinária angolana aqui é de primeira. Mas vou comer, você que morou na Angola, obviamente, vou comer exatamente igual da Angola ou não? É igual, é igual. É natural da Angola mesmo, feijão de olho de palma, quizaca e fungos. Fungos, o que é fungos? Fungos é o prato típico angolano, é feito de farinha de mandioca. Tem que ir, tem que ir. Por isso, deixa um like e vamos provar aqui a comida angolana. Aí é qualidade, hein? Aqui é o frango grilhado, não é? Esse é o peixe frito, esse é o peixe barulho. E aqui tem, esse é o prato típico angolano, é quizaca. Quizaca, quizaca. São moelas de galinha caipira. Moela você conhece, né? Moela é o coração de galinha? É, não, moela. Não, moela, moela. Moela é que nós temos aqui no Brasil? Costela de porco. Olha isso. Feijão de azeite de dendê. Feijão de dendê? De azeite de dendê, azeite de dendê, enfim. Olho de palma, que a gente chama lá na Angola. Esse é o molho de tomate. Fechou? E aqui é o famoso fufu, funge. Ah, esse é o funge. Esse é o funge. Ah, não é por isso. Esse é o prato típico angolano. O que você quer comer primeiro? Eu fomo tudo. Faz um prato. Eu vou fazer um prato pra ele. Eu vou servir pra ele o funge bombó. Vou servir pra ele a quizaca, feijão de olho de palma. E vou servir um pedaço de frango grelhado. Ah, acabou de chegar a comida aqui. Falta o funge, inclusive. Esse é só o molho ainda. Esse é o molho. Ah, mas esse aqui é o feijão com óleo de palma lá, que ele falou, né? É, esse é o feijão com óleo de palma. Esse é a quizaca. E esse é o molho de tomate com... Com quiabo. Com quiabo. E aqui é frango, frango. Aqui é frango de galinha. Hoje eu vim aqui. Chegou o funge agora. Esse é o funzinho. Tá aí. Essa refeição aqui são 25 reais. Tudo já. Tudo já, baratinho. Tá barato, tá barato. Ah, ele tá vindo ali. Que isso, meu irmão? Ó o vinho usado. Que isso? Ele tá recebendo bem. Essa comida tem que ser acompanhada com o vinho. Se assim cai bem. E o nosso gindum... Nós chamamos gindum em Angola. É a pimenta. Pimenta. Mas da Angola essa pimenta, ou daqui? É da Angola. Ah, mentira. Que é da banda. Foca aqui, vinho. É brava ela. É muito brava essa pimenta. E cara, tu me deixou meio preocupado. Tipo, forte. É forte, é forte. É muito boa. É forte. Vamos lá, vambora. Eu sou boa pessoa. Isso aqui, você come com a mão. É, pode comer com a mão assim. Mas como assim? Eu pego com a mão aqui e... Vai? Assim, assim. Espera aí. Pega um pedacinho e come. É, dá pra comer assim, hein? Caralho. Ai, que maneiro, hein? Vambora. Bora aqui. Se você quiser, pode comer também com um garfo. Aí você vem aqui. Não, eu quero comer igual vocês comem. Mas aí mistura todos os molhos juntos. Uhum. Tá muito bom. Tá muito bom. Pegou aqui. Isso. Não, não, não. Não tem que deitar. Tem que chupar o dedinho. Tem que chupar o dedinho. Não vou mentir pra vocês. Eu tava com muita saudade de comer essa comida rolada. Faz muito tempo que eu não comi uma pisaca. Caralho, tem pimenta nesse aqui, hein, B? Tem pimenta, né? Vou experimentar um de cada vez agora. Vambora. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o feijão. Feijão e colho de palma. É, colho de palma. Pra vocês hoje, Dendê, né? Hum. Parece um acarajézinho. Acarajé? O gostinho do acarajé. Prova aí. Fala pra mim. Olha o sabor. Bem temperado o feijão. É branco? Qual que é o feijão aqui? Hum? Eu acho que o alho de palma trouxe o tchan também pro feijão. Por isso que é muito bom. Caraca é um date, cara. Romântico a gente vai comer hoje. Show de bola, amigo. E agora esse daqui, qual que é esse verde aqui? Esse aqui é kisaka. 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 Kisaka é como se fosse uma variante do zatar árabe, tá ligado? Mas muito mais gostoso que o zatar. Porque o zatar ele fica com excesso de tempero verde. É muito forte, cara. Muito forte. Esse daqui tu consegue comer puro. O zatar tu não consegue comer puro, irmão. A kisaka é boa pro também. Tem jingu, a kisaka também. Tem, tem jingu, cara. Tem amendoim. Por isso que é bom. Muito bom, mano. Se você quiser comer com a mão, é isso. Pega o fungizinho. Tá, ele já. Aí taca aqui. É. E tem que fazer assim, não pode ir dar uma cambalhota. Dá, dá. Dá boa aí. É isso. É isso. Pô, eu acho que dá pra colocar pimentinha no fung. Não, a pimenta não se coloca no fung. Tem que ser no molho. Ah, é no molho, não é no fung. Tem que ser no molho. Pegar, pegar bastante. Peguei bastante aqui. Peguei junto com um molho de tomate e tudo junto. Vem pra provar aí. O que que é? Vai falar que não é bom. Não, pimenta. É pimenta, irmão. Eu não vou falar uma pimenta. Eu não vou falar um fung com... Não. Caraca, pimenta é bem pimenta, irmão. Vou tentar provar. Vem provar pimenta, Léo. Vem provar, vem provar. Não vem não, irmão. Não vem não. Não vem não. É pimenta não. Essa daqui, essa daqui, mano. Só faço. Tá, tá exagerado. Vai lá, vai lá, Léozinho. Moleque, ó. Vem aí, aí, aí. É muito gostoso, mano. Ah, eu falei que era bom. Vocês estão acreditando em mim. Eu falei que era bom. Pimenta é muito forte, irmão. Pô, o Batista colocou três gotinhas de pimenta que foi o suficiente pra desgraçar minha garganta. Não, mas é muito... Batista, eu comeria no meu dia a dia, mano. Comeria? Comeria. É, muito bom. Fale forte, hein? Não, é isso sim. Fale forte. Aí, Vinha, isso aqui é o nosso prato, ó. Arroz de açafrão. Aqui é moela, né? Moela. Costela suína, seria grande essa costela. Bovina essa costela? Pode falar que quando você provar moela, vai ter um gostinho de frango de coração de galinha. Mas não é coração de galinha. É, mas não é coração de galinha. Ó, e tá vindo ali a salada. A saladinha. Igual a de casa. Igual. Um brindezinho. Vinho tinto. Você toma vinho tinto? Não gola também. Tomei vinho. Não, eu não bebia. Eu comecei a beber aqui. Ah, é? É, olha como minha vida mudou. Temos aqui o segundo prato. Não é tanta coisa assim que vocês talvez não conheçam. É do que? Isso aqui é bovina, suína? O que que é? Suína é muito suína. É suíno? É. Ah, mas era um porco imenso, mano. É que é a costela maior do que eu já vi, mano. Maior do que é de gado, velho. Peraí. É, dá um aumento de cheio. Boa. Tá boa, tá boa. Prova moela aqui. A moela aqui, acho que é a única coisa nova aqui. Você tá vendo o prato, então tenta provar. Com a mistura entre o coração de galinha e fígano, né? Você come. Isso, isso. Eu disse que parece muito o coração de galinha. Então, essa aqui é a moela que eu falei daqui. Muito boa. Vem provar aqui. Com a moela de coração. Tá bom. Isso. Moela é bom. É bom. É consumitado. Pra mim não, pra mim não, pra mim não. Chegou. Que isso, meu irmão? Olha, o que é que chegou aqui? Esse é o famoso mufete. Esse é o mufete. Na verdade, esse prato... Esse prato seria acompanhado com peixe grelhado, mas como... Não temos o peixe grelhado, pode ser acompanhado com peixe frito. É a banana da terra, faltou a mandioca e a batata doce. O vinagrete, não é? Que é a salada picada. Feijão de ouro de palma, limãozinho e a farinha da Angola. Farinha torrada. Coloca em cima do feijão. Muito bom. Meu Deus. Você falou que lembra muito comida nordestina. Realmente, cara. Eles comem, colocam farinha em tudo. Realmente parece, meu, vinagretezinha ali do lado. Eu não vou influenciar nos gostos do Gaba. Eu vou esperar ele provar. Hã? Você dá pra mentir. Não, tem. O fulho quase me matou. Acho que já deu também. Pra mentir aí. Sendo bem sincero, esse prato e o primeiro prato, o cara sabe fazer um PF lindo, mano. Ele apresenta aqui bonitassos, mano. Esse aqui é peixe frito? O cara é grande o peixe também. Tudo tomou testosterona, cara? Tá no shape, tudo. Tudo tá aí, mano. Tudo tá agrado. Pera aí. Érico, você não tava pra jantar, né? O arroz tá solto. O arroz soltinho? Soltinho. Um pouquinho mais seco do nosso, quando com muito mais sabor. Nosso arroz não tem muito sabor, né? Vamos lá. Mufete. Mufete é a cabeça do peixe. Não. Não. O que é o mufete? Ah, o prato inteiro. O prato completo. O prato inteiro. Fechou. Eu não vou falar nada aqui pra não influenciar nos teus gostos nem na... Como tudo junto ou tudo separado? Não. Você vai comendo pra você achar que tem que fazer. É. Então vamos nessa. Vamos comer aqui o nosso feijão que eu gostei bastante. Feijão. Não, o feijão é muito bom. Feijão é muito bom, mano. Feijão é muito bom, mano. Feijão lembra muito o molho da calajinha maneira, mano. Muito bom. Como é, suma. Come junto com a suma. Sumati. Sumati, que eu vou subir na greve. E agora... A minha campanha. A batata... A batata... Banana da terra. É, a banana que eu comendo comer com... Com o feijão. Com o feijão junto. Com o feijão junto. Banana. Cara, eu nunca comi a cabeça do peixe. Onde que eu como? Acho que tem que começar aqui, né? Aqui, nessa parte? Aqui, puxa aqui. Tá aí. Começa ali. Esse peixe tem uma aparência boa. Tá com uma aparência boa. Muito bom. Tem espinha aqui ou eu posso ir com fé? Não, eu vou ir com fé. Esse é um choco. Ah, porra. Esse marisco aqui só tem no nosso mar, lá, negócio. Aqui no Brasil não tem esse marisco. Olha que da hora, o choco, viagem. Ele é do primo da... Ele é primo da Lula. Mas ele é um choco. Ele tem um barco aqui. Tirado, hein? Vai sair uma tinta. Ele tem os olhos aqui bem grandão. Tá escondido e tem os peixes. E você sempre monta nesse design bonito? Isso aí. É barato. Tá barato, 25. Uhum. Olha, parabéns. Muito obrigado. Foi muito bem aqui. Obrigado. Deixa eu provar. Eu acho que o prato que eu mais gostei foi o primeiro. O Fungi? O Fungi junto com todas as paradas ali. Por quê? Por quê? Por quê? Ele veio todo colorido. A montagem que ele fez de quatro molhos, assim, também foi legal. Uhum. Eu acho que foi o mais maneiro até agora. A Kizaca. A Kizaca era o verdinho ali, né? Não, não, velho. Cara, sozinho eu não comeria a Kizaca, não. Não? Eu acho que misturando com as outras paradas ele fica mais gostoso. O melhor ingrediente de vocês é esse feijão aqui. Olha que da hora. Parece que você tá comendo uma coxinha de peixe de prango, né? Parece um carrezinho, né? Sabe algo que deixa forte que nós temos lá? Bomba. Eu cresci, meus pais falaram. Igual a bomba. Ele mandou uma bomba. É isso? Anabolizante. É rápido. Os tirões anabolizantes. Não, não. É o funge, é o funge. Não, o funge é... Qual que foi o prato que você mais curtiu, B? Qual que é o que você mais curte? Eu gosto muito do funge. Do funge? Do funge com... Só que não tem calulu. Eu queria muito que você comesse calulu, porque é um prato que... É o prato tip, é o prato padrão. Funge com calulu. Todos os sábados lá em Angola, tipo... É assim, deixa eu explicar uma coisa, como mais velho. O calulu em Angola, a província da Angola que faz o melhor calulu, é a província de Banguela, em que ele nasceu. É a província dele. Então lá o calulu é... Sei lá, é o... É o milho. É o milho. É o milho. Sei lá. Eu acho que já não tem mais nenhum prato, né? Não tem mais nenhum prato. Pô, graças a Deus, o filme é que o prato é que a gente morre, irmão. Não tem mais nenhum prato. Estou bem satisfeito, caraca. Eu queria agradecer pela tua participação. Muito obrigado. Come muito bem. Eu espero que realmente tenham gostado. Muito obrigado. E um dia eu vou te convidar pra comer funge. O funge com calulu. Com calulu. Com calulu. E vocês que assistiram o vídeo aqui também, muito obrigado. Obrigado. Vocês que não seguem o Gaba, vamos lá seguir o Gaba. Vocês que não conhecem, vai lá pra mim. Vocês que não seguem o Batista, segue o Batista. E é isso, muito obrigado. Obrigado. Meu bem. Estava com saudade de tu, cara. E gostei de toda tua rapaziada aqui. Família, vocês que estão aqui do Brasil. Você que é de Angola, você que é africano e está aqui no Brasil. Está com saudade de comer comida africana. Onde é que o pessoal pode vir comer? Estamos aqui na rua Cavalheiro 395, aqui no Braz. Aqui é o restaurante Milho Sabor. Todos os quitutes angolanos encontram-se aqui. Quem quiser matar a saudade, comer catato, quizaca, funge, quihanza, bagre, muteta. Você é angolano, sabe o que eu estou a dizer, não é? Conheço os pratos, então é aqui. Não só para os angolanos, mas também para brasileiros, italianos, franceses. Eu aqui recebo todo tipo de clientes, até americanos. Já estou acostumado a receber todo mundo aqui que conhece os pratos africanos e que quiserem, quer provar também os pratos africanos. Então vem sempre aqui nesse restaurante. É isso. E muito obrigado, meu cota, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela presença, irmão. Estou feliz. Eu vou vir comer mais vezes aqui. Vai, vem, vem. Vem, a casa é sua. A casa está aberta. Já sei onde vim comer quando eu tiver fome e comer comida agolada. Muito obrigado. É isso.